Vamos falar do SimCity novo. Finalmente, depois de um ano de esperar, aproximadamente, eu consegui o meu SimCity. Adorei o jogo. Essa casa, por exemplo, as casas são lindas. As casas são lindas. Já cresceu o prédio de apartamentos, a delegacia de polícia, coloquei ali casinhas residenciais. O cassino, com apostadores e criminosos. Uma avenida. Esses prédios comerciais eu achei interessante. Quando se clica neles, cada um tem um som diferente. Por exemplo, um restaurante tem barulho de restaurante. Um restaurante tem barulho de restaurante. Uma loja tem barulho de loja. Eu agora cliquei a mulher chorando porque estavam morrendo os funcionários da loja. Já no outro eu cliquei, eu cliquei em uma mensagem interessante. Essas fábricas, aliás, tem muito interessante quando o caminhão sai para fazer entregas. Um restaurante tem barulho de restaurante. Um restaurante tem barulho de restaurante. Muito legal o jogo. Mas existe um PC realmente bom. Tanto que eu não consegui rodar ele no máximo No máximo E nem tanto roda bem Nid Hot Pursuit Caminhão fazendo entrega Lá vai iubindo Adorei esse jogo Adorei esse jogo Se eu for falar tudo o que eu penso desse jogo Eu vou, esse vídeo ia levar horas Obrigado por assistir esse vídeo